A minha irmã trabalha lá. Como é que eu ia matar a mulher, velho? Você tá sendo acusado de assalto. Como foi aí? Você chegou lá, a mulher tá... Ei, velho. A minha irmã trabalha lá. Eu ia pedir um trabalho pra mim trabalhar lá. E precisava enforcar a mulher, não? Eu não enforquei ninguém, não, velho. Não enforcou? Eu não enforquei ninguém, não, velho. Era cheio de treta aí, mano. Os caras do parque já era cheio de treta, velho. Tu já respondeu algum problema? Foi preso alguma vez? Hã? Foi preso alguma vez? Fui não, fui não. Como é teu nome? É Auricélio. Auricélio, né? É. Auricélio de quê? Hã? Auricélio de quê? Auricélio do Nascimento Silva. Auricélio do Nascimento Silva. Tá sendo conduzido agora pelos policiais? Caça aí, caça aí, velho. Aí, ó. Caça aí. Se tem alguma coisa de preço, meu... O policial está conduzindo mesmo aí pra delegacia? Pra ter uma conversa aí com o delegado, né? Puxa, caça aí. Ei, veste o meu chão aí, já. Tu já tava nu quando eu peguei. Hã? Foi? Teu chão, tu tava nu. Ah, eu tô falando, mano. Puxa, 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 puxa. Aí, os policiais estão levando mesmo aí. Mais um aí para compor os xadrezes da delegacia regional de Sobral.